E aí rapaziada, tranquilidade? Pra quem não me conhece, eu sou o Charles, conhecido como Chavão 13 Bem-vindos aí a mais um videozão no canal, retorno de novo, do retorno, certo? Porque eu tinha feito a cirurgia aí, pra quem não sabe, não tava podendo andar de moto, certo? E agora, vamos tacar de marcha no hornetão, o tempo tá meio nublado, mas não tem quem me impeça de sair nessa moto aqui hoje, mano Na moral, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, espero que a posição da câmera aí esteja boa Vamos assombrar de hornetão, o tempo tá gasoso, a gente tá piscando e já tá garoando Mas vambora, tacar o hornetão nas pistas, tá incomodando um pouquinho aqui o cap na cabeça Mas é só incômodo mesmo, a gente tá chuviscando já, hein, mano Quase cair ali, mano Que saudade que eu tava de andar no hornetão Os pneus tá frio, não se empolga não, hein, chamão Os pneus dão uma aquecida, que se não nascula É chão, cê tá ligado, meu parceiro Tá suave ali, e transporte nós também Salve, meu mano, tem hornet mil e cem Cavazá, que tema, gente É aí, é aí, tá indo, velho Ixi, logo a viatura, deixa eu passar a pampa aqui Tem que respeitar as autoridades, né, rapaziada É, não vai dar pra acelerar muito aqui não, hein, mano Segura o oletão, chamão Tá balançando igual para velho, mó ventania Tá ligado Deixa eu ir na moral aqui, mano Aí o farol abriu Eu não gosto de ficar parado nesse farol aqui, mano Minha carteira tá aqui Ixi, quase voou do bolso, mano Quase rapaziada Nossa, mano, geleia agora Quase, obrigado, Deus Nossa, mano, a adrenalina do bagulho É inexplicável De que abastecer ali, mano De que abastecer ali, mano Nossa, vim como Daquele naipe Colocar cinquentão ali de comum Tem bastante moto ali, o que que tá pegando? Olha lá no final Tem que abastecer, mano, senão não vai ficar no No meio do caminho Guardar esse celular aqui Nossa, uma partezinha ali Acho que é 911 Hoje eu tô calibrado Trinta dias sem andar de moto Fiz uma cirurgia Fiquei trinta dias sem andar de moto Tô andando hoje Alô Alô Oi Tô Dez minutos eu tô aí Vim Vim, vi, vi Tá vazando bastante, né Não, não Tava na moto aqui Não vim, não Ah, porque o Tara Porque você não falou pra ele Que é o vaso modelo, não O cara furou com o modelo antigo, né Ah, entendeu Não, mas eu já tô chegando aí Dez minutos eu tô aí Beleza, valeu Tô com o Belzinho ali, rapaziada Na casinha alugada ali, mano Coloca 50 de comum, meu brother Por favor Nossa, a hornetão tá suja, hein, mano Amém Dez minutos eu tô aí Vamos lá. 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 Vamos lá.